Todos juntos em casa. Mesmo em isolamento social, fazemos rádio todos os dias. Estamos sempre juntos para dar a melhor informação. Para fazer ouvir grandes músicas. E conteúdos surpreendentes para pôr toda a gente a mexer. Para quê? Para que fique em casa, connosco. Na Rádio, na App, no site ou no canal de rádio da televisão. Para que fique em casa, connosco.